Música Não, 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 não Caramba, por que que essa carga tá pulando agora? O que você quer de mim? O que que eu fiz dessa vez? Eu não fiz nada Meu chefe mandou eu falar uma frase, cadê o meu dinheiro? Cara, que dinheiro? Que dinheiro? Você sabe do que eu estou falando Não, 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 não precisa de violência, não precisa de violência Você é capanga do dono do banco então? Não graça, cadê o dinheiro dele? É, calma, eu não tenho dinheiro, não tenho, não tenho cara Nós vimos que você vendeu muitas árvores e depois vendeu muitos quadrados trancos Bom, é, sim, eu vendi, mas, mas só que, só que cara, minha fazenda me tomou tudo o dinheiro, cara Minha fazenda tá dando só prejuízo e eu perdi tudo, gastei tudo E essas caixas? Essas caixas tem, tem mesa, cadeira, guarda-roupa Quer comprar alguma coisa? Eu não compro porcaria Cadê o dinheiro dele? Cara, não vai ter jeito, eu não tenho como fazer um milagre que ia fazer aparecer dinheiro Eu não tenho dinheiro, entendeu? Tu já não entendeu? Não tá me entendendo? Eu não tenho dinheiro Eu até poderia fazer um milagre de pegar a semente que tá lá na minha sede e transformar em batata Mas em dinheiro eu não consigo, é só o que eu te digo E o dinheiro que você vai ganhar nessas caixas? Ah, sim, tem, eu vou vender essa dali, ó Vou conseguir um dinheirinho mais caro, mas já tá tudo gasto o dinheiro que eu vou ganhar ali Eu tenho que investir na minha fazenda, senão eu vou ficar sem fazenda Aí eu vou, ó, aí eu não vou mais ter dinheiro nunca mais, daí, pra pagar o dono do banco Fala isso pra ele Tô confiando em você Vou falar pra ele Mas estou de olho Tchacarme, não precisa me ameaçar Tô trabalhando pra conseguir o dinheiro pro dono do banco Fala pra ele Tá bom, agora passa Já entendi, já entendi Vambora, tchau Vai, tô chegando, tô chegando Vamos chegar, deixa eu ver se tá o preço bom ainda Mobília, 2235 Preço bom, 2232 Ótimo, vamos chegando, vamos chegando então no mercado vendendo mobília Dinheiro já está aumentando, já está vendendo, já está vendendo Trator de fenda, mas não tem jeito, viu Tem que trocar, não, trocar de marcha aqui, calma aí Acho que, não, acho que tem que trocar Isso, engata quase Não Calma aí, tem que engatar a terceira Isso, a terceira vai O ré vai pra frente Olha só o tanto de dinheiro que eu tô ganhando agora Ele tá ganhando mais, tá ganhando mais Vamos ver Mais o que mais Letra L Desamarrou Vai mais um pallet Mais um pallet sendo vendido de mobília Nesse exato momento Vendi, fiquei com 37.230 dólares Aí, cara Que susto que eu tive agora há pouco, hein Barbaridade Vamos chegando aqui, começando o vídeo então Momento tenso e momento feliz E momento assombroso Mês do jogo é junho, mas na vida real estamos em outubro Dia das bruxas Halloween Tá, é doido, cara Nos últimos dias choveu tanto que as bruxas não estão mais voando de vassoura não Estão voando de rodo Você sabe que o dia das bruxas era o único dia do Farm Simulator em que os players, os personagens ficavam andando igual os Lelé da Cuca pelas calçadas Mas, pelo jeito, esta função foi tirada do Farm Simulator 22, ó No Farm Simulator 15 era assim No Farm Simulator 17 era desse jeito que você tá vendo aí na tela No Farm Simulator 19 era desse jeito aí que você tá vendo agora Mas no Farm Simulator 22 é desse jeito aqui, ó Normal Não tem easter egg nenhum no dia das bruxas do Farm Simulator 22 Que sem graça, né Porque era o único dia em que os players mudavam Podia mudar em outras datas do ano Mas o Halloween era o único dia em que os players, os NPCs que ficam andando pela calçada Os... os pedestres Ficavam andando igual uns locão aí, ó Saco-chacoalhando os braços pra tudo que é lado Mas, pelo jeito, então, tiraram essa função aqui do Farm Simulator 22 E eu tava tentando conseguir dinheiro, sabe por quê? Tinha acabado dinheiro, cara Tinha acabado dinheiro E eu queria contratar trabalhadores, mas trabalhadores também Outra coisa que mudou do Farm Simulator 19 pra cá É que os trabalhadores não aceitam trabalhar se a gente tá sem dinheiro No Farm Simulator 19 aceitava A gente ficava devendo pra eles Mas eles aceitavam trabalhar Mas aqui não Eles não confiam em mim E por isso Não querem nem saber de trabalhar Eu tenho umas verdades pra dizer pra eles Que tipo? Falando nisso, olha o que eles fizeram aqui, ó Caramba, cara Olha o tanto que deixou pra trás Aquele não Ele acha que isso aqui Eu vou passar a grade aqui por cima, ó Ele pulou essa rua aqui, ó Ele tava colhendo aqui Não, falou, ó Não, essa daqui não precisa colher Vamos colher essa outra aqui, ó Isso que aqui no Farm Os trabalhadores, né Esses trabalhadores que a gente contrata Eles são chamados de IA IA é o quê? Inteligência artificial E por incrível que pareça Tem gente que tá com medo Que a inteligência artificial domine o mundo Vocês tem medo disso? Tenho que perguntar uma coisa pra vocês Que tem medo Vocês tem medo disso? Desse tipo de inteligência artificial É claro que as inteligências artificiais Estão bem mais evoluídas do que isso E agora ele tava colhendo ali no meio Você viu que ele tava, né Ele já deixou outro canto aqui pra trás, ó Ele tinha deixado isso aqui pra trás Então começou a colher aqui, ó No meio Então esse é o... Esse é o tipo de cara que come pizza de colher Come só o recheio Abre o pastel e come só a carne Inteligência artificial É disso que vocês tem medo? H Vamos contratar outro Nem adianta contratar outro aqui Vai embora Deixa eu colher eu mesmo esse restinho aqui E outra coisa que eu tô fazendo É a juntar essa palha Tô recolhendo essa palha Enfardando E vamos guardar todos esses fardos de palha Porque logo nós vamos querer comprar vacas E vacas vão exigir palha pra nós Então eles vão querer palha no chão do curral Tanto a palha no chão pra fazer o estrume E também a palha na ração mista total Então vai ter duas coisas que vai ter que colocar palha E por isso é bom nós termos palha já Foi muito bom eu ter plantado cevada bem na hora certa Que não é todas as culturas que produzem palha né Por exemplo se eu plantasse Batata É batata não ia produzir palha Não mas nem outras culturas que aparentemente iam produzir Por exemplo soja né Soja parece que vai produzir mas não produz Canola parece que vai produzir mas não produz Batata nem parece que vai produzir e também não produz Palha Tô falando de palha tá E desse jeito terminamos a colheita aqui do campo 69 Colheita de palha então terminada aqui Agora partiu Campos 47, 48 e 50 Tem que atravessar por aqui Ai Palma palma não priemos cânico Não precisa de ponte Travessar uma sanguinha dessa aqui não precisa de ponte Se bem que no Paraná esses últimos dias Uma sanguinha dessa teve sanguinha dessa que arrancou ponte Muita chuva cara Passou de 400 milímetros em 4 ou 5 dias Sabe o que que é 1 milímetro de chuva? Quando chove 1 milímetro de chuva choveu 1 litro por metro quadrado Agora imagina 400 milímetros É 400 litros de água por metro quadrado Muita coisa O rio Iguaçu que lute Pra mandar toda essa água embora né Porque a outra vez foi no... Quando deu a inundação no Rio Grande do Sul foi na bacia do rio Taquari E aqui no Paraná agora foi essas chuvas muito fortes na bacia do rio Iguaçu Você sabe o que que é uma bacia? É tipo uma panela só que de plástico Nada de panela de plástico Silêncio Bacia do rio Tô falando Bacia do rio é onde que a água cai e escorre pro rio Por exemplo se você... Se a água que cai na sua casa vai escorrer num riozinho Depois no outro rio maior No outro rio maior E outro rio maior que chega no rio Iguaçu Você está dentro da bacia do Iguaçu Agora se a água que cai na sua casa não vai escorrer pro rio Iguaçu Então você está fora da bacia do Iguaçu Oh interferência de bo... Calma vou ter que deixar o jogo pausado até parar Ou vou lá desligar o disjuntor do vizinho de novo O dia inteiro esse vizinho tomando banho Cada 5 minutos Fortando Acho que agora parou a interferência aí Não aguento mais cara Eu vou ter que fazer o aterramento aqui Mas tá difícil porque vai ter que... Vai ter que subir no forro Vai ter que comprar uma asta de cobre Vai ter que... Ixi Vai ter que fazer muita coisa pra fazer o aterramento do PC Tem que comprar também Esses aqui são tudo com tomada sem o terceiro fio cara Nossa vai dar trabalho isso aqui Vai ter que fazer o aterramento Não tem mais jeito Tudo tá dando interferência agora É o dia inteiro Já perdi vários vídeos que eu gravo e depois tá o vídeo inteiro a interferência Se eu não percebo na hora Porque eu tenho que ter ligado uma caixa de som aqui pra escutar se tá dando interferência ou não E as vezes esqueço de ligar ela Aí fica dando interferência no vídeo e eu nem percebo Daí na hora de editar eu vejo que o vídeo inteiro tá falhado Não tem graça de assistir Então eu deleto Acho que deleitei tudo aqui Aí fala assim Escloi o vídeo Escloi Escloi tudo Para de excluir Ninguém merece este vídeo com interferência Pleno 2023 Interferência é coisa de rádio AM né TV analógica também Eu lembro que ligava o motosserra A TV saia fora do ar Os motosserra roubavam o sinal da TV cara É coisa de louco Mas agora em pleno 2023 acontecendo isso Vai lá trabalhador Trabalhe Enquanto isso deixa eu desligar esse caminhão aqui pra não ficar comendo diesel Vamos lá trabalhar com o trator Toys Só que eu tenho que levar para abastecer Acabando o combustível aqui Vamos lá abastecer primeiro Depois vamos a juntar essa palha aqui Já juntei toda a grama lá do campo 3 oitão Tinha a grama cortada lá Eu tava cortando no vídeo anterior Já cortei tudo então Já enfardei tudo Tá lá todos os fardos Até vou passar ali pra mostrar pra vocês Aqui ó Olha o tanto de fardo que deu aqui ó já Nossa muito fardo aqui que deu E já vou plastificar Eles tem que pegar a máquina de embalar fardos lá Embalar tudo deles pra começar a fermentar logo Ixi então tem muito serviço aqui ainda Acelera trator Segue o baile na série Fazendo A Fazenda Episódio 113 Conversei com o cara da van preta Vocês escutaram a conversa? Ele é capanga do dono do banco cara Suspeitei desde o princípio E a galera também suspeitava sempre que fosse Até suspeitava que fosse o dono do banco Mas é o capanga dele que viu Ele viu que nós vendemos vários quadrados brancos Que eram os fardos de silagem E também viu que nós vendemos bastante árvores Agora tá louco pelo dinheiro Não gostei Mas vou ter que seguir Devagar quase parando Ou correndo igual calango Vamos Fazenda a Fazenda e se cuidando Se cuidando da van preta E se protegendo do dono do banco E começou a interferência de novo Mas que coisa Fazenda a Fazenda É o nome da série Música 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 A Prefeitura de Almecreek está realizando o projeto Cidade Bonita Você que é feio Fique em casa Música 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 Uso livre, que hoje tá difícil, não tá fácil. Acho que o vizinho resolveu tomar todos os banhos do ano num dia só. Eu não sei o que fazer e aconteceu outra coisa. Acabou o combustível da sempre. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, porque não vai dar tempo de eu gravar mais do que isso. Eu devido gravar mais, mas desse jeito, não tem jeito. Vamos finalizando, então, por hoje é só. Qualquer dúvida, sugestão, reclamação, deixe nos comentários. Gostou, clique, gostei, inscreva-se. Até o próximo vídeo, o The Farm Simulator 22. Eu vou tentar adiantar os serviços aqui, terminar de colher aqui o Campo 56. Também o Campo 57. Também vou ajuntar os fardos dos campos, que eu tô fazendo lá bastante fardos. Já fiz fardos aqui no Campo 69, bastante fardos. Tô ajuntando, vou juntar eles, levar pra sede da fazenda. Vou recolher aqueles fardos que eu mostrei lá do Campo 38. Também ajuntar eles, plastificar eles e também trazer tudo pra sede da fazenda. Eu vou finalizando o vídeo por aqui, senão daqui a pouco eu vou ter que quebrar esse computador. Um abraço a você que tá assistindo na sala, no quarto, na cozinha, no computador, no tablet, no celular. Você que tá ligando a TV, andando de barco ou tentando derrubar um elefante de cima da árvore. Muito obrigado por ter assistido, até a próxima. Tchau! Tchau! E chega de interferência!